Oi meninas, já tava morrendo de saudade de vocês de gravar vídeos, né? Essa semana foi bastante corrida pra mim e não deu pra gravar, infelizmente. Se eu for contar tudo o que aconteceu aqui, eu vou passar o vídeo todo em falando. Mas enfim, eu vim contar como é que tá a minha gestação, afinal eu já estou com 9 semanas e 1 dia hoje, né? E eu sei que tá todo mundo curioso pra saber o sexo do neném, mas mais do que eu, não tem gente, tá? Assim, a flor da pele mesmo, eu vou dormir, eu sonho com isso. E tá sendo assim, momentos de muita ansiedade até terça-feira, que é o dia que foi prometido pelo laboratório que seria entregue o resultado do exame pela internet, né? Tem até o papelzinho com a senha aqui e o número do paciente, mas se toda hora eu fico atualizando pra ver se eles estão, já lançaram na rede, mas lá, em andamento, em andamento, em andamento e no resultado que é bom, nada. Então eu vim falar da minha semana 7 e 8, tá? Na ultrassom, vocês viram, né, que eu tava com 7 semanas e 1 dia. A minha ultrassom foi no dia 5, né, 5 de abril. Foi a minha ultrassom. Eu olho tudo aqui pro diário da mamãe pra mim tá conversando com vocês, tá? Que tá tudo anotado aqui. Então a minha primeira ultrassom foi dia 5. E vocês viram, né, deu pra ouvir o coraçãozinho, o batimento 133, batimentos por minuto, o coração. E meu bebê tava lá direitinho. Mas antes, gente, no dia 29, no dia 29 de março, foi o primeiro dia que eu senti, assim, um enjoo, sabe? Não foi aquele enjoo de vomitar, de chegar a vomitar, não. Então, eu ainda nem, eu ainda nem, ia derrubando o celular, eu ainda nem, assim, vomitei, graças a Deus, não. Mas no dia 29, eu senti muito enjoo. No dia 11 e também no dia 13, eu senti enjoo, dor de cabeça, cólica e muito sono. Tudo isso foi na semana 7, certo? Essas cólicas que eu sinto, não é aquela cólica de dizer, ah, eu tô morrendo de dor de cólica. Não, é umas fisgadas bem fortes, assim, no útero, né, coisas que eu já falei pra minha obstetra, ela disse só pra eu ter mais repouso, tomar cuidado, mas ela falou que é normal, é super normal, porque o útero tá se expandindo, algumas mulheres sentem, outras não. Como eu sentia muita cólica quando eu menstruava, então, deve ser uma tendência minha sentir essas pontadinhas. Mas é muito fraco, e na hora que eu me sento, eu me deito, um minuto, dois minutos, já passou. Não é aquela coisa de eu me preocupar, sabe? Não é aquela dor horrível, não. Então é isso. Desejos, eu senti, gente, desejo. Logo no início, eu senti muito desejo de comer carne vermelha, né, carne de gado, que eu não como, né, eu não como, já comia antes, mas já faz uns 5 anos que eu e o Fabiano, nós deixamos de comer carne vermelha, a gente come mais frango e peixe. Então, me deu uma vontade de comer carne cozida, sabe? Mas eu não comi, né, porque quando eu olho, eu sabia que eu ia rejeitar mesmo com desejo. E, que mais, que mais? Tive vontade de comer pão caseiro, sabe? É uma vontade enorme, minha boca encheu d'água. Aí o Fabiano é que diz assim, vai, vai me dizendo que desejo tu tem que é pra me sair pra ir comprar. Ele tá tão encantado com esse negócio de gravidez, que às vezes ele quer que eu tenha desejo sem eu estar tendo, gente. Aí eu começo a inventar, ah, eu tô tendo desejo de sorvete. Ah, eu tô tendo só o desejo de coisa boa, né, mas na verdade eu não tô desejando pela gravidez. Mas de carne vermelha e pão caseiro, gente, minha boca se enchia d'água, eu queria, queria, queria muito comer. Foi muito legal. E na semana 8, foi quando eu completei na quinta-feira passada, na quinta-feira retrasada, na verdade, quinta-feira passada agora eu completei 9. Então, eu fiz com 8 semanas e 4 dias, eu fiz o exame de sexagem fetal, que é esse que a gente tá tão ansiosa, né, por receber esse resultado. Então, é isso, é um resumão. A minha câmera tá descarregando e eu só queria deixar esse momento gravado pra vocês. Se for menina, Laura. Laura. Não tem mais dúvida nem pra onde correr. Laura. Mas se for menino, gente, tá uma dúvida cruel. Meu marido só quer Fabrício. Só que Fabrício, até falei pra Bianca que eu ia explicar. Fabrício, eu não quero, é um nome que eu não acho, assim, que eu deveria colocar no filho meu, mas Fabrício eu também não quero porque era pra ser o irmão dele, Fabrício. E a mãe dele abortou, nasceu com 6 meses de gravidez, né, teve um aborto, descolamento da placenta, alguma coisa assim. Então, eu acho que não é um nome legal pra colocar num filho meu, já que um irmão dele, né, faleceu, no caso, a mãe dele abortou. E eu não quero, sabe, nem a mãe dele quer. E eu não quero, mas ele se encantou com a questão do Fabrício, porque parece com o Fabiano, e ele quer porque quer. Mas eu não quero. Por mim, pode ser Daniel, Theo ou Nicolas. Mas ele também não quer, não concorda comigo. Vamos ver quem é que vai sair vencedor nessa, tá? Então é isso, meninas. Beijo, a bateria tá descarregando. E só pra terminar, a minha barriga tá aqui. Não sei se tá pontuda, se tá redonda, vocês é que vão dizer, tá? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.